A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui temos o teclado e a guitarra dos tangas. Os papais, as minhas queridas amigas, belíssimas, Juliana R. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Felipe Maia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na inspiração total, Daniel Escanduva A CIDADE NO BRASIL Amor IBD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adele Pauletti Brancaflor Branca Flor Chibir Valentina Justine Carmen Barbarella China das Selvas Linda Adora arte Raios Nosso Caso de amor Nosso louco Doente Caso de amor Todo dia Um tormento Toda noite Uma despedida Nosso louco Passo de amor Doente Um caso De amor Como o bruxo Que não se acaba Enfantando Teu pensamento Teu pensamento De amor De amor Doente De amor Doe 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 Música Nossa, paz de amor Como que ela Nosso caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor